Música Quero cumprimentar a todos Estou muito emocionado Como eu entrei na aeronáutica De que maneira eu ingressei Eu morava na cidade de Caxias do Sul Com meus pais E teve uma festa da uva E um casal Ele era taifeiro da aeronáutica Da quinta zona aérea E foi com a esposa dele E não sei o porquê Que eles acabaram se hospedando lá na minha casa Tá, obrigado E foram bem recebidos E bem tratados E ficaram dois dias lá na minha casa Do meu pai E ele prometeu Que se eu quisesse Ingressaria na força aérea E aconteceu E eu fiquei feliz E fui fazer as provas Na base aérea de Canoas E passei E entrei Para a força aérea Eu entrei 10 de janeiro De 1967 E ali começou Uma nova mudança Na minha vida Eu estava feliz Porque eu estava na FAB E o meu sonho O meu desejo Era ser um piloto Um aviador Acontece Que eu também recebi Uma doutrina na minha casa Meu pai me doutrinou Nós sempre Procuramos Andar na legalidade E nessa legalidade Vivemos Perigo do bom Lá no Rio Grande do Sul Leonel de Moura Brizola Foi um grande governador Que nós tivemos Brizola Construiu estradas Faculdade rural Escolas Eu estudei numa delas Pois bem Entrei Para a aeronáutica Com uma Só Um sonho Fazer minha carreira militar Na aeronáutica Veio 67 Terminou Veio 68 Eu estava sendo preparado Para ser cabo Mas estava sendo observado Veio 69 Eu era muito jovem Bem jovem Acontece que também Eu confessei algo Que irritou Os meus superiores Quando eu falei Que Brizola Era verdadeiramente O brasileiro O homem Que poderia Alavancar A nação brasileira E ali Eu fui Eu fui Olhado Diferente E fui Observado Já Como um Inimigo Do regime O que fez a ditadura Na minha vida Fez na vida De milhões De brasileiros Ela mudou O curso Desta nação Porque Porque o que eles A me retirar A me retirar Numa sexta-feira Saiu Em boletim O meu nome Eu fui Para saber Aonde eu ia começar O curso Na segunda-feira O curso De cabo E na sexta-feira Eu saí Depois da leitura Do boletim Eu fui Para um lugar Chamado C4 Cadeia E ali Eu fui Colocado Na cadeia Mas não me assustei Mas fiquei triste E fui então Considerado Um subversivo Seguidor De Leonel De Moura Brizola E também Do professor Darcy Ribeiro Vocês conhecem Conhecemos Meu pai Era janguista Jango Nós tínhamos Uma doutrina Dentro da nossa casa Aconteceu Disso tudo Um pouco Que eu comecei A perder Até a vontade Também De viver Quando foram Me matar O soldado Me deu o tiro Eu estava Deitado No chão A bala Não passou Mais do que 30 centímetros Da minha cabeça Uma bala De fuzil Uma bala De fuzil E um fuzil Ele derruba Um elefante De 500 A 800 metros Se atirar Na cabeça dele Ele cai Não levanta mais Aconteceu Eu tomei Tomei essa cadeia Era escoltado Para ir para o rancho A sentinela Me levava Eu ia na frente Na ponta do fuzil 69 Voltava Para o almoço A mesma coisa Não podia repetir Não podia repetir A refeição A refeição Era só aquilo Que dava Depois que terminou A minha cadeia Mas ainda Cinco dias Antes de terminar A cadeia Me botaram Para fazer um serviço Forçado No sol Eu de De maratona Sapato Calção Um cap na cabeça Bico de pato Eu comecei A usar A inchada Para capir Fazer capinação Água Fresca Gelada Não dava Você vai beber Lá Na bica Na torneira Resultado Terminou Essa fase Quando Me tiraram Da cadeia Me botaram Para fazer Serviço De sentinela Atrás Do esquadrão Do ECA Esquadrão De controle E alarme Perto da mata Base aérea De canoas Está lá Até hoje Tem a caixa D'água E depois Tem O ECA Eu tirava Guarda De fuzil De enfeite Não tinha munição Não usava munição Não me dava munição Eu era O último A ser rendido Eu fui E recebi Os maltratos Porque eles me falavam Assim Você é subversivo O sargento Carneiro É melhor você morrer Matar você E acabou o problema Você descansa E a gente fica livre De você Mas eu tinha Uma pessoa Chamava-se Maria E esta mulher Era a minha lavadeira Que lavava a minha roupa E ela sentiu A minha ausência E esta mulher Ela era Membro da Assembleia De Deus Lá de Canoas E ela orava Por mim E através Da oração Dela Eu fui Poupado Da morte Naquele dia Em que ele Atirou Na minha cabeça Eu ia ser tirado Da terra Dos viventes Não ia mais viver Mas ia dar uma bala Na cabeça De fuzil Mas Deus Me guardou Até hoje Eu guardo E a memória Dela Em minha memória A fisionomia Daquela mulher Uma mulher Simples Humilde Mas ela Orava Por mim Fui preso Até eles Determinar O que eles Queriam fazer Comigo Foram dois Homens No serviço Secreto Na casa Do meu pai Meu pai Recebeu eles Lá em Caxias do Sul Na rua Visconde de Pelotas 449 Lá meu pai Deu um almoço Para eles Recebeu eles bem Meu pai Perguntou E o meu filho Como é que está Não está Seu filho está bem O que me Me falhou Na memória Eu estou me lembrando A minha prisão É que o serviço Secreto Da base aérea De Canoas Enviou Um elemento Porque tinham falado Que eu era Admirador De Leonel De Moura Brizola E Darcy Ribeiro Então eu fui feito Dessa maneira Refém deles Aconteceu Falando Você Tem alguma coisa Quanto a Brizola Se eu não tenho nada Quanto a Brizola Eu disse Afinal Ele é Um grande Político Estudei na escola Que ele fez Minha família toda É Brizolista Jandista E eu sou Brizola Continuo Brizola Ele chegou Recebeu A minha informação Bateu nas minhas costas No meu ombro Está tudo bem Boa sorte Para você Isso foi Numa partida De futebol Numa sexta-feira Na base aérea De Canoas O coronel Ivan Machado Pereira Fez Uma confraternização Na base aérea De Canoas Deu até churrasco Lá Ele era Natural de São Borja Da terra de Getúlio Vargas E de João Goulart Nesse fato O que aconteceu Quando nós estávamos Em forma Então veio Esse acontecimento Eu fui parar No C4 Fui preso Saiu em boletim E eu fui levado Preso Então é o seguinte Eu Sou filho Do Brasil Sou filho De brasileiro De pai brasileiro E mãe brasileira Sou nascido Na cidade De Araranguá Santa Catarina Nos transferimos Para o Rio Grande do Sul Getúlio Vargas Depois fomos morar Em Caxias do Sul E de lá Aconteceu isso tudo Aí fui Prestar serviço Na base aérea De Canoas Então é o seguinte O que eu vi Com os meus olhos Eu vi Com os meus olhos Cinco presos Políticos Já uns senhores idosos Só de sunga De sunga O Rio Grande do Sul Um pouquinho frio E ali Eles foram levados Num C-47 Num Douglas De fabricação americana Um avião E foram levados E nunca mais voltaram Não sabem Se foram Para O Passo de Torres Jogados No Oceano Atlântico Ou foram Para o outro lado Lá da Argentina Santa Maria Não sei Nunca mais vi Aqueles homens Nunca mais vi Aqueles homens Só me recorde Que uma vez Eu peguei Um pão Com Marmelada E dei Dei para um comer Não Não tinha comida Nenhuma Para eles Estava frio Eu disse Ó Meu velho Come isso aqui Ele chorou E mastigou O pão Com marmelada Ele comeu Eu quero dizer O seguinte Ditadura No Brasil Eu entendo Vivi E entendo Assim Foi um ato Covarde Um ato Covarde É como Brizola falava Os gorilas Deram o golpe Os gorilas Deram o golpe Amando Da América do Norte Eles Prepararam Todo o golpe No Brasil Para matar Os filhos brasileiros A nação Porque eles tinham Um objetivo Deixar o Brasil Refém Deixar o Brasil Refém Hoje eu escuto Vejo Muita gente Pensando Isso é uma ditadura Eles não viveram A ditadura Quem viveu A ditadura O doutor José Bezerra Viveu a ditadura O comandante Santa Rosa Viveu Outros mais Viveu Companheiro Da FAB Viveram A ditadura Vivemos na pele Na ameaça Você tem que deitar No chão O cara botar Uma baioneta No teu peito Do fuzil E você fica ali Com medo De morrer Eu passei por isso Me chamavam Que eu era Bandido Subversivo Amigo de Leonel Brizola E Darcy Ribeiro Depois Vim para o Rio de Janeiro Eu Sempre votei Em Leonel Brizola E Darcy Ribeiro Foi a doutrina Que meu pai Passou para mim O altar da liberdade No Brasil Ainda não está Senhores Senhoras e senhores Ainda não está pronto O que precisa ser feito Nessa nação Falta muito Falta muito Muito Para ser concluído É bom que o povo brasileiro Se una E grite alto Para ecoar Nos quatro cantos Dessa nação O que é o altar Da liberdade Como se vive A verdadeira E pura democracia Porque o povo brasileiro É um povo ordeiro É um povo trabalhador Mas é um povo Que foi muito humilhado Os chefões da ditadura Os generais Os almirantes Os brigadeiros Eles cuidaram deles Mas atrofiaram O povo Deixaram o povo Na miséria Eu quando saí E fui Expurgado Tirado fora Na metalúrgica Abramo Eber Em Caxias do Sul Não pude trabalhar Na Autoaviação Canoense Em Canoas Não pude trabalhar Na Metalúrgica Piratini Em Porto Alegre Não pude trabalhar Também não pude trabalhar Quando eu saí Do portão para fora Da base aérea Nunca me esqueço Com o capitão Pinheiro Que Deus o tenha Num bom lugar Se ele merece Ele disse Rapaz Cuidado Porque se Qualquer movimento Que você fazer A coisa fica Apreta para o teu lado Entendi Que ele queria Dizer que eu ia Apagar Me botaram Na estrada Na BR Em Canoas Pegaram o ônibus Falei para a casa Do meu pai Fui com uma trouxa De roupa Cheguei na casa Do meu pai Do meu pai Me contando Dois homens aqui O resultado Que eu trago No meu coração Sim uma tristeza Uma mágoa Porque A sociedade Dessa nação Ela sabe Ou ela se faz Absurda O que é que Precisa ser feito O povo Tem consciência O doutor Bezerra falou Quantos cabos Tem na FAB E quantos tem hoje aqui Tem quantos aqui Nós somos poucos Nós somos poucos Nós temos o direito Da liberdade De bradar O nome Liberdade Mas eu estou vendo Que a coisa Não é assim Não está funcionando Dessa maneira Ainda existe Uma falsa Ditadura No Brasil Ela está Ela não é Ela não é invisível Ela é visível Mas tem que ter cuidado Este comandante Da aeronáutica Junito Saito Comandante da FAB Da aeronáutica Eu conheci ele Como aspirante Na base aérea De canoas Ele é produto Da ditadura Ele bebeu Muita água Lá naquela fonte Lá naquela cachoeira Lá E ele Agora ele está É o seu Zé Bonitinho Comandante da aeronáutica Eu vou peitar aquele homem? Meus amados Companheiros Que nós estamos nessa luta Como falou O advogado Doutor Bezerra O que precisa ser feito No Brasil É unir o povo Conscientizar o povo O que é liberdade 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 não é esse Você ir para Rock in Rio Maracana Não Liberdade é outra coisa A coisa muito mais profunda Mais construtiva Com base Para que? Para que tenha uma sociedade sólida Consciente Nacionalista Quem é que tem o espírito De nacionalista? Eu sou nacionalista Eu só não virei a cabeça Quando eu saí lá Porque meu pai Me pediu Meu filho Não entra nisso Pelo amor de Deus Você é o único filho Que eu tenho Do primeiro casamento Eu preciso de você Você tem o meu nome Mas eu ia vir a cabeça Eu ia mesmo Eu ia fazer Alguma coisa Pela raiva Que eu fiquei A frustração Que eu fiquei O ódio Chegou Dentro do meu coração Chegou Mas Deus Teve misericórdia De mim Teve misericórdia Vivo Hoje Aqui no Rio de Janeiro Há mais de 40 e tantos anos Mas vivo Pela misericórdia De Deus Eu penso Uma coisa A sociedade Brasileira Ela precisa Entender Que se não É união Apoio Nada Nada feito Nós entendemos Como é que se faz Uma nação A família É a célula Mater Da nação Essa nação Tem Advogados Médicos Psicólogos Psiquiatras Engenheiros Uma nação Forte Só que não Está unida Se o boi Soubesse A força que tem Quando ele está Na canga Ele arrebenta A canga Mas o que Precisa ser feito É melhorar Melhorar Unir Unir Brasileiro Não mata Brasileiro Não Nós somos Irmãos Dessa nação Filhos Dessa nação Somos Irmãos Não Precisamos Matar Nossos Irmãos Quando o Brizola Falou Que o golpe Dos gorilas Foi Eu quero Encerrar Quero encerrar Com uma coisa Eu estou consciente De uma coisa Vamos levar Para frente Vamos marchar Para frente O nosso alvo É chegar Até Onde tem que chegar O que nós Precisamos É nos unir Cabos da FAB S1s da FAB Sargentos da FAB Os que foram Perseguidos Os nomes Que eu guardei Dentro da unidade Sargento Mosqueira Covarde Sargento Carneiro Covarde Que perseguiam E me perseguiram E me ameaçaram De tirar Minha vida Os grupos Selecionados Dentro da unidade Da base aérea De Canoas Que eram Parentes De coronéis Sobrinhos De brigadeiro Nenhum Fez concurso Foram tudo Para escolher Especialista De Guarac 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 Todos eles foram Era um grupinho Uma panelinha Bem feita É o chamado Grupo Selecionado Foram embora Até se aposentaram Claro Quarenta e poucos anos Então quero deixar aqui O meu legado A minha experiência Que eu passei Na base aérea De Canoas Tive contato Tive contato Com a viúva Do tenente coronel Alfeu Albuquer Filho de Itaqui Rio Grande do Sul Que foi Assassinado Ele estava lá Não senhor Não estava lá O cabo Bob Sim Me contou Como é que foi O coronel Hipólito Deu dezesseis Tiros de metralhadora Nas costas Do Desse chefe De família Desse homem Que se negou A bombardear O palácio de piratilismo Ele era filho De Itaqui Gaúcho Daúcho Não bombardeou Daúcho Daúcho Eu conheci o Cláudio O Não tenho lembrança Faz quarenta e tantos anos Conheci o tenente Tenente O capitão Cláudio O tenente Marcolino Conheci o tenente José Oswaldo Foi o que eu conheci Eu me lembro Desses homens Desses homens Então eu quero falar com vocês Eu estou agradecido Dessa oportunidade Que vocês me concederam Agradeço a doutora Carolina Tô Paulo Doutora Aquela doutora Que estava aqui Débora Denise Doutora 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 Rosa Tadô Que Deus abençoe vocês E vamos ficar assim Aguardando Não esqueçam Não esqueçam de uma coisa Que é muito importante O Brasil A nossa nação Depende de nós Hoje Depende de nós Nós temos família Filhos Então nós já sabemos Então nós já sabemos Muito obrigado Doutora Seu primeiro Esses quatro Esses quatro presos Com os quais O senhor teve contato Na base aérea de canoas Eles eram brasileiros? O senhor sabe identificar? Eles eram Se o senhor puder identificar Se algum nome Ou apelido Alguma Alguma característica Onde eu fiquei preso Para a outra cela deles Era um pouquinho distante O C4 É um prédio grande E a cela deles Era A passada da minha O nome deles Eu sei que tinha um senhor velho Que eu dei pão Com goiabada Para ele E os outros É uma cidade de 40 47 50 anos Eu não tinha mais o que isso Eles também eram considerados Subversivos Não Eu acho que não eram não Eu não Eu perguntei para eles Se eles eram Eles não eram Não eram Só Com roupa Simples Eles eram deixados De suma Para dormir Sem Agasalho Você sabe informar Sobre o assassinato Do comandante Da base aérea De canoas Eu Quando cheguei O cabo Bob Sim Era o cabo mais antigo Que tinha Na força aérea brasileira Ele falou para mim Diz Belmiro Eu vi O corpo Do tenente coronel Deitado Deitado De bruxo Ele disse Foi uns 16 balas O Hipólito Metralhou ele Nas costas 16 Tiros Nas costas Assassino Sofriu Sofriu Covarde Canalha O Hipólito Já morreu Deus vai julgar ele Lá no trono branco Vai ser julgado Porque da mão de Deus Ninguém escapa Ele recebeu ordem Para ir lá assassinar o homem Eu falei com a esposa dele Ela desceu as lágrimas E ela contou Assim Fizeram Uma covardia com meu marido Meu marido Saiu de casa E lá Foi assassinado Na sala Do comando Ele recebeu 16 tiros Nas costas Não foi na frente Não foi nas costas É assim A história Dessa revolução Porca e nojenta Manchou O Brasil Com sangue inocente Manchou Muitos Perderam a vida Outros Foram poupados Então Eu quero Desabafar A minha dor A minha mágoa Eu hoje estou Na É Frequentando A comissão Nacional Da verdade Porque eu acredito Eu acredito Nessa comissão Acredito Que existe Um fórum Não só nacional Mas um fórum Internacional Que olha Por isso aqui Obrigado Tchau 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 Tchau